Diego, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Tudo bom? Maravilha. Bom, eu quero começar perguntando a você sobre a questão das estradas, que tem sido um tema recorrente, desde que nós colocamos no ar aqui o jornal, nós praticamente diariamente recebemos reclamações, pessoas entrando em contato, mandando fotos muitas vezes, e eu queria ouvir de você. O que faz nesse momento também o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para que a situação possa melhorar? Então, Daniel, o nosso Conselho tem essa responsabilidade de fiscalizar e de liberar todas as ações para o meio rural do município. Nós temos já há um tempo que nós viemos cobrando muito município, muito setor público, prefeitura municipal, com relação às estradas, inclusive também sentando junto e tentando construir estratégias para a resolução desse problema, que é um problema histórico do município. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O problema das estradas no nosso município é histórico, ele passa por uma série de fatores que fazem com que ele se agrave a cada vez mais, como a falta de infraestrutura, do próprio poder público. Por muito tempo ficou, por exemplo, a prefeitura sem onde tirar cascalho, porque não havia cascalheiras para cobrir as estradas das cascalheiras licenciadas. Então, isso tudo foi agravando. O Conselho tem por finalidade, ele não é o executor do serviço, seja das estradas, seja de qualquer outro serviço. O Conselho é o órgão fiscalizador, ele faz a fiscalização e ele funciona como qualquer outro Conselho. Nós estávamos falando antes, nós estávamos falando isso aqui. A Cachoeira tem vários conselhos. Um dos mais vituantes é o da saúde também, colocando o Conselho da Saúde como um exemplo. É o responsável por fiscalizar e por deliberar ações específicas da saúde. O nosso Conselho de Desenvolvimento Rural, ele é responsável por fiscalizar e deliberar ações específicas do poder público, seja local, até mesmo, às vezes, políticas públicas federais, para o meio rural. Como tecnicamente se diz em relação aos demais conselhos também, é um controle social em relação às políticas públicas. É o controle social. O Conselho é o controle social com relação às políticas públicas para o meio rural, sejam elas municipais. E aí entram as estradas, aí entra também a iluminação, aí entra os serviços agrícolas também da Secretaria da Agricultura e Pecuária, que a gente fiscaliza, como utilização da patrulha agrícola, o próprio serviço de execução de redes de água do interior, que é algo que a gente está cobrando permanentemente, aumento da rede de água. Então, tudo que é relacionado ao meio rural, passa pelo Conselho para o Conselho fiscalizar. Por exemplo, quando tem uma legislação existente que diz que a Prefeitura deve fazer tal ação para o meio rural, isso não acontece. Nós cobramos, nós temos toda a competência de encaminhar essa não execução de serviços de atividade para a promotoria pública ou para o outro órgão responsável, competente, isso é a nossa responsabilidade. Nós temos acompanhado bastante esse problema das estradas. Qual que é o ponto principal? Você citou ali algumas questões, citou como sendo algo histórico, mas nesse momento é o quê? Falta verba? Falta equipamento? Falta uma política, quem sabe, específica, um planejamento específico para o interior? Ou a somatória também das coisas neste momento? O que seria o principal problema que terminou culminando nesse aspecto aí hoje das estradas numa situação bastante precária? Eu particularmente, até a gente conversou sobre isso hoje no Conselho, faltam algumas coisas funcionarem como engrenagem. Uma delas é planejamento. Eu penso que o planejamento, está faltando o planejamento da execução do serviço, falta uma certa organização. Esse planejamento não é um planejamento do executor só, mas falta fazer um planejamento junto com as comunidades. Porque no momento que a Prefeitura, o Poder Público, for fazer as obras de forma planejada, pela quantidade de equipamentos que tem e pessoal que tem, algumas outras comunidades vão ter que esperar um pouco mais de tempo para serem atendidas. Então tem que ser feito um planejamento junto com a comunidade para que a comunidade entenda o andamento desse serviço. Uma outra questão, que é a segunda questão, é a questão de pessoal. Hoje, a nossa Prefeitura, o nosso Poder Público, carece de servidores que tenham a competência, a responsabilidade de fazer esse serviço. Então até tem equipamentos, porque, por exemplo, foram adquiridos nos últimos anos muitos equipamentos, patrolas e equipamentos para trabalho nas estradas, mas ainda carece muito com os servidores. E um outro detalhe que é muito importante, que poucas pessoas sabem, que a gente acompanha bastante, é a questão da manutenção, por exemplo. Então acontece muitos casos que os equipamentos estragam, e aí como o Poder Público não funciona como uma empresa, como uma empresa estragou o equipamento, você vai lá, compra a peça e manda arrumar. Do Poder Público é diferente, você vai lá, estragou o equipamento, tem que licitar a peça, demora 30 dias o prazo da licitação, depois mais... Então esse processo todo vai atrapalhando o andamento. Só que nós do Conselho, a gente pensa que com o planejamento, isso conseguiria ser resolvido de uma forma mais rápida, quando você tem um plano de ação, quando você tem um planejamento, você sabe a comunidade que você tem, você trabalha com a quantidade de servidores e equipamentos que você possui, então essas coisas tem que... O planejamento das ações é o principal. Equipamentos a gente sabe que tem, uma outra questão importante que sempre faltou, nossas estradas do interior tem muito barro. Para resolver o problema do barro, é com o cascalho. Nós temos hoje muitas cascaleiras licenciadas no município, acho que passam de cinco cascaleiras que nós temos licenciado no município. Essas cascaleiras têm condições de suprir a necessidade. Só que Cachoeira tem uma malha viária no meio rural de 3.600 quilômetros, não estou afirmando que seja, mas em torno disso, em torno de 3.600 quilômetros da estrada de rechão, é muita estrada, que só com planejamento construído com as comunidades que você vai conseguir resolver. Por que construir com as comunidades? Porque no momento que for feito o serviço em uma comunidade, outras vão ter que ficar esperando. E eu penso que falta investir também, falta do poder público, sempre faltou do poder público, investir mais de forma orçamentária... Faltaria a verba, então. É, nessas pastas do interior, principalmente. Principalmente na contratação e valorização de servidores. Principalmente nós, cobramos bastante, nós no Conselho cobramos muito do poder público. Acaba sendo feito um serviço bem razoável, um serviço bem superficial, que ele resolve, só que ele dura até a próxima chuva, ou ele dura até o próximo momento de trânsito, Daqui a pouquinho o buraco está aberto de novo. Daqui a pouquinho o buraco está aberto de novo. Daí não é feito um serviço que demore mais tempo, que faça com mais planejamento, com mais eficiência, com o auxílio técnico necessário, que é engenheiros que vão poder dizer qual é o tipo de cobertura a ser colocado naquela estrada. Então é esse o tipo de planejamento que a gente fala que falta. Diego, eu queria que você explicasse para o telespectador sobre a questão do que significa na prática isso, no que que impacta, por exemplo, a falta de investimento em estradas do interior. Porque talvez nós possamos estar falando sobre a necessidade de investimento, sobre a necessidade de se melhorar, de ter estradas mais bem conservadas, e talvez daqui a pouco possa estar soando também como a cobrança simplesmente pela cobrança. O que significa, por exemplo, ter uma estrada com má condição para que o agricultor possa trabalhar? A má conservação das estradas, assim como a qualquer outra, a não existência de qualquer outra ação para o desenvolvimento rural, que a estrada entra dentro desse processo, interfere diretamente também na economia da área urbana, interfere na questão da saúde da população. Hoje, no interior, transita-se toda a safra, tanto que vai ser colocado lá, adubo, semente, como que vem de lá depois o que é colhido de soja, o que é colhido de verduras. Tudo vem do meio rural. A nossa alimentação mesmo, a agricultura de Cachoeira consegue, o tomate que está no supermercado, a alface, todos esses produtos vêm do meio rural de Cachoeira do Sul. Nós tendo estrada em más condições, nós temos desgaste de veículos, o que altera também o preço desses produtos que são comercializados com esses veículos. Então, tudo interfere, tudo está girando, tudo faz parte de uma engrenagem do desenvolvimento rural. Quando a gente fala em desenvolvimento rural, o pessoal pensa que é só o campo. É só a lavoura. É só a lavoura. Não, não é. É bem pelo contrário. O desenvolvimento rural, ele passa até pela forma como a área urbana se comporta com relação ao meio rural. E essa parte de investimento, por exemplo, a ausência de investimento no campo, ela interfere diretamente na cidade. Sem investimento no campo, a gente tem menos pessoas morando lá, cada vez menos pessoas indo embora do campo à cidade. E o investimento no interior, ele é uma forma bem estratégica de desenvolvimento de uma cidade. Para o desenvolvimento do todo, né? Do todo de uma cidade. Isso é bem estratégico. Até porque o Rio Grande do Sul como um todo, bom, nos últimos anos, em que o PIB foi bastante expressivo, que teve crescimento expressivo, foi muito também ligado à agricultura, à expansão da soja, enfim, de outras culturas, que Cachoeira também é uma das que o Rio de Janeiro. Inclusive, até saiu um pouco da área que a gente domina, que é a parte mais do agronegócio em si, mas a nossa economia do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, o que salvou a economia de fato do Rio Grande do Sul foi o campo, foi o setor agropecuário, produtor de alimentos, produtor até de commodities, mas foi o campo que salvou a economia. E tem se notado que as prefeituras, principalmente, têm colocado pouco recurso no meio rural, recurso que eu digo nas secretarias responsáveis por tratar do meio rural. Bom, você falava antes aqui, comentou um pouquinho sobre o setor agropecuário, e você me falava em off antes sobre um fundo agropecuário que existe em Cachoeira do Sul e que se trabalha hoje num processo de reformulação. Conta para a gente, por favor, Dian. Bom, Daniel, hoje até, inclusive, nós estudamos isso, a gente está aprofundando isso. Tem uma lei no município aqui de 88, uma lei que foi criada em 88, que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, que é um recurso que a prefeitura deveria utilizar para fornecer financiamento aos agricultores, para investir na produção, investir em calcário, investir em setores da produção agrícola do município. Aí, a lei desse fundo está desatualizado, teve algumas alterações. Então, o nosso foco agora do Conselho de Desenvolvimento Rural para o início agora desse novo mandato que nós temos é trabalhar para que seja recolocado em condições de uso esse fundo. Essa é a nossa intenção. Então, hoje nós já fizemos um estudo de todas as leis existentes, tiramos uma comissão que vai estar se reunindo no próximo dia 20 de fevereiro, que vai refazer esse estudo, aprofundar, até para propor uma proposta nova de legislação, que daí nós vamos fazer a parceria com a Câmara de Vereadores do município, para propor uma legislação nova, para colocar esse fundo que existe, existe a lei, existe esse fundo, ele é existente, para colocar esse fundo em condições pleno de uso conforme ele foi criado e pensado lá em 88, adequado à nossa realidade atual. E a existência de fundos municipais geridos por conselhos, seja ele da saúde, fundo da saúde, fundo do meio ambiente, seja a área que for, a existência de fundos é muito importante até para se criar e se potencializar políticas públicas locais, de se criar ações locais com recursos locais. Os municípios que têm um fundo, tem fundos, seja ele qual for, que têm esse tipo de gestão, eles têm dado grandes saltos de qualidade nas suas políticas públicas locais, criação de investimento local, disponibilização de recursos para financiamento, investimento local, até na própria área de irrigação, a gente tem municípios que usam o fundo de desenvolvimento agropecuário para investir na irrigação da produção de alimentos dos seus agricultores, então isso é bem importante. Ok, bom, para a gente já encaminhar aqui para o fechamento, hoje é muito difícil se consolidar qualquer política sem que haja articulação, tanto que se tratando de partidos políticos, por exemplo, não se faz um governo sem que hajam ali vários partidos engajados em um projeto e assim por diante. Como é que funciona a articulação do Conselho em relação à Prefeitura? Como que está essa relação hoje? O Conselho de Desenvolvimento Rural é um órgão da sociedade civil, ele não possui partido e nem identificação com nenhum partido. Então, a gente espera muito, em qualquer administração que o Conselho esteja trabalhando, fiscalizando, a gente espera que sempre faça aquilo que está previsto de ser feito. Então, nós estamos esperando bastante coisa aí, bastante ações do governo municipal, que as nossas cobranças, que as coisas que o Conselho tem cobrado sejam cumpridas, isso para nós é bem importante. E o compromisso com o meio rural por parte da Prefeitura Municipal já nos foi garantido, só que a gente está esperando realmente um pouco mais de ação. A gente esperava um salto muito grande de qualidade em ações do Poder Público Municipal para o meio rural. E isso a gente não teve resposta ainda. Nós estamos ainda aguardando esse salto de qualidade. A gente espera ainda, e nós do Conselho somos parceiros para desenvolver qualquer ação. Isso todas as entidades, o pessoal é bem parceiro mesmo. As entidades que participam do Conselho levam muito a sério a sua responsabilidade dentro do Conselho de Desenvolvimento Rural, bem como também na sua ação diária e na luta para a gente fazer o nosso desenvolvimento rural de Cachoeira do Sul acontecer de fato. Ok. Bom, conversamos aqui no NT Sul com o Diego Kiefer, ele que é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Diego, muito obrigado pela atenção. e sucesso nas atividades deste ano de 2015 que ainda está começando certamente com muitas demandas para este ano, não é lá no Conselho. E sucesso nas atividades. Obrigado, Daniel. Agradeço o espaço. Nós estamos à disposição também para colaborar com a emissora e sucesso também no novo programa que vocês estão fazendo que está sendo muito importante aqui para o nosso município. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.